Oi, meu nome é Alissa de Morabesdor, que eu tenho 10 anos e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o Natal aqui no Brasil. Começamos pela árvore de Natal, que usamos bolinhas de chocolate, bolinhas pequenas, grandes de diversas cores. Fazemos às vezes estrelas 3D e a minha parte favorita é de fazer decoração de Natal na escola. Tipo essa que eu fiz com EVA, essa árvore que eu fiz com a minha imagem nela e diversas. E a estrela com o meu nome. A missa. A missa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer no Natal e comemorar o nascimento de Jesus. E agora eu vou convidar vocês a cantar uma música comigo. Ela se chama Bate o Sino Pequenino. Ela, se vocês não souberem, vocês podem pesquisar. Então agora eu vou contar um trechinho dela. Bate o sino Pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus Menino para o nosso rei Mas na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe o Deus Menino para o nosso lar E agora eu vou contar Vou escolher uma imagem Vou falar uma mensagem Sobre o Natal Chegou a data mais especial do ano Um tempo de paz e harmonia Que nos permite esquecer todos os problemas E reunir as pessoas que mais amamos em volta da mesa Os momentos de felicidade mais pura Podem ser também os mais simples A família unida O riso que toma conta da casa O entusiasmo do rosto das crianças O carinho que transborda em todos os corações Desejo que o amor que há entre nós neste dia Permaneça nas nossas vidas para sempre Feliz Natal! Feliz Natal!